Outro pássaro pet muito bem aceito nas famílias é a calopsita. Eu tenho essa que está carequinha porque é filhote, mas está no momento certo das pessoas adquirirem. Já está se alimentando sozinha, está super mansa. Então está aí, para quem gosta de calopsitas mansas. E também aproveite e se inscreva no canal, para a gente divulgar cada vez mais os pássaros ornamentais, assim protegendo a natureza, preservando cada vez mais. Está aí, a pronta entrega é essa calopsita.